Olá amigos, nesta segunda-feira, dia 11 de maio, tive boas notícias. O resultado do meu exame do meu filho deu negativo para o Covid-19. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus e agradecer a todas as pessoas que oraram, que intercederam, que mandaram mensagens de esperança e de carinho à minha família durante esse período em que estamos em isolamento social. Ainda estamos aguardando o resultado do exame da minha filha, mas ela está bem. Quero dizer também que minha esposa não apresenta mais sintomas e está na fase final de tratamento. Esperamos que, em breve, ela possa retornar às suas atividades normais. Quero aqui também fazer um agradecimento e parabenizar a todos os profissionais de saúde pela preocupação, pela atenção e pela dedicação. que tiveram com minha esposa, com meus filhos, com minha família. Quero aqui frisar também para que todos nós sigamos os protocolos de prevenção contra o Covid-19, usando máscaras, usando álcool em gel, lavando bem as mãos, fazendo distanciamento social, para que essa pandemia não se alastre em nosso município. Quero terminar como comecei, agradecendo a Deus e agradecendo a todas as pessoas pela oração. Com a proteção de Deus, venceremos.